Música Nós acabamos de receber essa caixona aqui da Shocklight O novo apoiador do canal, da parte de iluminação, faróis Então a gente vai fazer um unboxing aqui dessa caixona Mostrar o que veio, parte do portfólio da Shocklight Então esse produto é o kit de farol ciliar Foi o que acabou fazendo a aproximação entre nós e a Shocklight Essa caixa tem todo o set de itens, com exceção das lâmpadas Para fazer a instalação dos faróis auxiliares, um carro que não tem Luminárias LED, isso aqui pode ser usado como daylight Ou pode ser usado como iluminação, nós vamos usar isso aqui como iluminação Lâmpada LED para farol alto, cor branca Pendente LED Eles tem três tipos de pendente O produto mais moderno em termos de lâmpada que a gente encontra hoje no mercado É uma lâmpada LED de duas cores Nós vamos fazer a instalação, na mesma lâmpada você tem luz amarela e luz branca Sem ter que fazer nenhum tipo de adaptação ou correção na instalação nativa do carro Uma fita DRL de duas cores para a tensão e para seta Na mesma fita, um conjunto de farol LED para carros que já tem farol auxiliar, mas aqui não Não usa lâmpada, o farol ele já é LED e ainda tem DRL no próprio farol LED de duas cores para o farol auxiliar, você pode usar luz amarela ou luz branca na mesma instalação sem fazer nenhuma mudança no carro Diferentes tipos de lâmpada LED com diferentes formatações Essa aqui por exemplo, para aproveitar mais um recurso, o refletor do carro Essa aqui com LEDs na frente, usando o refletor, mas com direcionamento de luz Lâmpadas tipo torpedo com dois LEDs, lâmpadas tipo torpedo com três LEDs, lâmpadas LED para freio, seta, lanterna Com dois polos ou com um polo, LED T10 Enfim, é parte do portfólio hoje da Shocklight Quero agradecer a Shocklight pelo apoio, pelo prestígio ao canal Em breve nós vamos apresentar o unboxing de todos esses itens Música 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 Legenda Adriana Zanotto